Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube? Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Tatiane Ludwig e o seu livro Versos Inaugurais. Tatiane Ludwig mora no Paraná, é formada em Direito, é casada e seu escritor favorito é C.S. Lewis. Já o seu livro chamado Versos Inaugurais. Versos Inaugurais é uma coletânea de poemas que contemplam a essência do bom, puro e verdadeiro através da abordagem de temas como a eternidade, o próximo e a poesia. A obra apresenta ainda quatro poemas em formato bilíngue, português e inglês, sendo a autora uma amante confessa da língua inglesa. Trata-se de um livro breve e inspirativo, em que as linhas suavemente delineadas desafiam e comunicam uma mensagem de esperança e profundidade. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Versos Inaugurais. Abre aspas. Doce apego, quanto mais ainda espera até adentrar na sublime esfera, quanto mais o coração partido até finalmente estar contigo, suporta a alma, pois valerá a pena, está escrito que será assim. Saciada serás, então, da reta justiça e daquele amor tão perfeito, enfim. Doce apego à iminente glória, nada mais nos prende aqui. Vem, mais uma vez, mudar a história. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. O livro também está disponível na plataforma digital Whatpad ou através do Instagram da autora. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, O Instagram é Tatiane com T H Y Ludwig L U D Mudo W I G Mudo Ou Ani Ludwig 5 E o Facebook Tatiane Ludwig Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.